Eu virei e tá ali, ó. Virei automaticamente. Me despiote, Tchêlo. Fanda um pouquinho, Tchêlo. Tá ao vivo? Que isso? Mas como assim, meu Deus do céu? Nossa, bláblábláblábláblábláblá. Silence! Eu tô fazendo. Tá começando sabe o que agora? 5, 4, 3, 2, 1, Podcast Wanda! Êêêê! Eba, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindes. A gente tá com orgânico e fabão hoje. Olhá! Olhá! Eu tava ao vivo aqui no som também. Já bloqueei. Ah, então eu já baixei aqui. A rainha primeiro, pelo amor de Deus. É o quê? Queens, né, gente? Queens first! Seja bem-vinda. Ai, muito obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô fazendo um podcast chamado Wanda. É isso! Tô muito feliz, muito obrigado pelo convite. Espero que seja uma noite bem calorosa. e de muitos comentários. É, por sinal tá frio. Mas a noite... Mas eu tô altamente inflamável. Daqui a pouco vai pegar fogo. É, velho. Isso é bom. Isso é bom. Como tá a vida de Queen aí? Como tá depois do programa, tudo? Viu que você tá assim, ó. Pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, viajando, viajando, viajando. Você tava ontem na Dia TV? Eu tava ontem na Dia TV. Hoje estou aqui em São Paulo gravando com vocês. E amanhã? Sexta-feira estarei em Curitiba, sábado em Teresina, depois Fortaleza. Sábado em Uberlândia, no sábado em Porto Alegre, depois em Recife. Dando entrevistas, fazendo... E conta o que você vai fazer em cada. Se você conseguir, né? Consegui, né? Consegui. O assessor sabe a minha agenda. É. Chegando lá eu sei o que eu faço aqui hoje. Podia ser assim. Onde eu estou? Onde eu acordei? Onde eu acordei? Onde eu acordei? É. Na sexta estarei em Curitiba, fazendo um show. Vai ter Meets and Greets também. Cheg, cheg. Aí em Teresina também em shows. Depois vou ficar alguns dias em Fortaleza, só vivendo assim. Ah. Uma coisa chique. É isso. Dia 14 eu volto pra São Paulo pra fazer um babado que ainda não posso dizer. Tô com projetos que eu não posso dizer muito. Ai, gente. Adoro. Estão ouvindo aí, mas ó, não podemos revelar ainda. Ainda. A coroa pesa muito? Pesa. Pesa. Mas eu tô acostumada. Mas eu malho, né? Exatamente. Eu malho meu pescoço bem. Não, a pergunta era porque enchem muito o saco, mas tudo bem. Enchero muito o saco. Quando você ganhou? Você sentiu isso ou não? Não, só quando eu ganhei, né? Estão enchendo o saco aí, ó. Durante? Eu tava com certeza demais de 1992. Mas a gente já começou ali. Acabou sua paz. Começou ali. Já encheu o saco. Você já tava acostumada. Não tem problema. Não, minha filha. A gente que tem prótese, né? A gente que tem prótese, né? A gente tem. A gente tem gente. É. Nós que já entendemos. A gente chamou duas cariocas pra ouvir isso. Que sucesso, ó. Que sucesso! Que sucesso! Gente! Olha que lindo! Você é alfabão, ó. Que sucesso! Que sucesso! Que sucesso! A coroa tá bem pesada. Elas pintam, ó. Elas pintam, ó. Elas pintam, elas aprontam. Elas pintam, ó. Elas pintam, ó. Elas pintam, ó. Elas pintam, ó. Elas pintam o sétil. O sétil. O sétil. O sétil. O sétil, ó. O sétil, ó. Ai, você... Você esperava que ia ter esse burburinho do programa? Óbvio que sim. Porque era a primeira versão aqui no Brasil. Sim. Mas você imaginava que ia romper tanto? Porque eu acho que teve um episódio, se eu não me engano, que foi, tipo, top 1 de todos os episódios de todas as franquias. Cara, eu imaginava sim. Mas eu não imaginava que a gente ia furar uma bolha fora, assim, pessoas que já acompanham o programa, né? O Brasil, ele é o maior consumidor de drag race de todas as franquias, de todo mundo, né? Mas é uma bolha ainda. Era um programa que, na nossa cabeça, era bem nichado. Mas a gente tinha dias que a gente recebia mensagens de senhoras que estavam assistindo o programa. Ai, que tudo! De pessoas de héteros. Pessoas héteros assistiam drag queens. Olha que coisa! A gente tá educando essas pessoas, entende? E isso foi muito surpresa, assim, porque a gente não esperava mesmo essa... Assim, a gente esperava que seria grandiosa, mas furar algumas bolhas, eu, particularmente, não esperava, assim, né? Que a gente ia chegar em lugares de reconhecimento, assim, de estar na rua e as pessoas saberem quem é você, assim. Isso pra mim foi uma coisa... Ai, você é muito parada, assim, na rua? Ai, eu sou! Eu sou parada! Eu sou assim! Eu sou assim! Ela é assim! Ela é! Eu percebi esse traço! Eu percebi esse traço! Ela é! A primeira vez que eu fui pra Recife foi logo na segunda semana, assim, do programa. Eu amo contar essa história porque ela me emociona e ela também me deixa um pouco assustada. Mas eu fui... Postei um stories que eu tava indo pra Recife. E aí, nesse stories, lá atrás, aparecia aí qual companhia aérea eu tava indo. Ah! E aí, um menino assim... Foi linda a história, gente, mas um pouco assustador, mas... Uma boa! Uma boa! Ele apareceu dentro do quarto do hotel! Não, ele trabalhava na companhia aérea e aí ele trocou o horário dele pra ele conseguir estar trabalhando na hora que eu chegasse lá. Tudo! Ele me escreveu uma carta falando sobre a importância que eu tinha pra ele na vida dele. Porque ele também trabalhava numa companhia de empresa aérea, mas ele nunca tinha andado de avião, assim. Ah! E isso foi muito forte porque a primeira vez que eu andei de avião foi pra gravar o programa e agora eu tô nessa dinâmica que eu tô aqui falando de maneira bem... Ah, eu vou estar aqui amanhã, eu vou estar lá amanhã, mas isso ainda é assustador na minha vida, gente! Até seis meses! Eu nunca tinha andado de avião no início do ano e tô agora, assim, nessa dinâmica. Então, ele falou sobre isso, assim, né? Desse lugar de um sonho dele e de como ele vive vendo aviões decolando e ele mesmo nunca andou de avião. E é isso. Você é uma pessoa preta, pobre, periférica... Enfim... Ei, calma! Não sei se você não veio aqui pra isso! Não! Ou veio, não tem problema não! Tem que se orgulhar mesmo, não tem problema nenhum de falar, ué! Mas é... Foi muito emocionante, assim, esse encontro com essa pessoa. E aí quando eu saí também tinha... E a gente se encontrou meio na área desembarque. E quando eu saí mesmo, né? No aeroporto tinha uma outra menina também me esperando com a plaquinha escrito meu nome. Agora eu atinzi. Sabe assim, eu já fiz isso por pessoas, sabe? Você tá caindo na besteira igual o Fabão de querer morar em São Paulo ou ainda não? Maravilha! Maravilha! Ele pediu pra mim pra jogar um pra você! Ele poderia só me perguntar pra mim! É uma pergunta pra um, um julgamento pra outro. Eu acho que besteira é uma palavra muito forte pra você dizer isso do Fabão. Caiu na besteira que ele vai aí também? Não é uma besteira... Besteira... Não é uma besteira! Não! É igual a Grécia, né? Você sabe que não é uma besteira. É... Não, mas é porque parece que as coisas acontecem aqui de uma forma... Dinheiro pra ti, né amiga? Mas parece também. Também pode parar de parecer. O dia que parar de parecer é de volta pra minha terra. Então, exatamente. Sabe? Chaves saindo da vila. Só um negocinho aqui nas costas. Eu não peretendo morar em São Paulo. Em São Paulo, porque eu sou muito bairrista carioquinha. Mas eu acho que é porque também... É... Eu não tenho parado muito em casa. Eu tô nesse momento, nesse ritmo de viagens, assim. Então, eu ainda tenho uma coisa assim... Ai, quando eu posso voltar pra casa, eu quero voltar pra casa onde era minha casa desde sempre, entendeu? Acho que se uma coisa ficar constante... É o microfone da organza? Me silenciaram. Eita, silenciar a drag. Pronto. Não vai ter militão. Só me silenciaram. Alô, som testando. GG, Zuzuz. Um som. Foi? Foi. Você gosta de ter uma casa pra voltar sempre, quando você tá... É porque eu moro com a minha mãe e eu moro no mesmo bairro desde que eu nasci. Então, a minha família toda mora no mesmo bairro. Então, tem uma coisa assim... Nossa. Onde que é? Em Coelho Neto. Tudo! Do Rio de Janeiro. Fazendo Botafogo. Gente. O programa, você falou que você pegou um voo pra gravar. Foi aonde? Foi a gravação? Foi na Colômbia. Em Bogotá. Aí você já foi pra lá... Foi a primeira vez que eu andei de avião. Já foi internacional. Porque foi um voo de seis horas e eu tava duro assim no... no... no avião. E aí eu tava no corredor, né? Aí nisso passou uma pessoa andando que ela ficava sereleca, assim. Aham. Já tava doido pra dar um urro. Era Greg. É, era Greg. Era Greg. Era Greg Queen andando. E era Selena Gomez. E aí ele percebeu que ele era amigo do rapaz que estava na janela. E tinha um banco vazio entre eu e ele. E aí ele falou, opa, vou sentar aí com você. Eu falei, você não vai me fazer levantar. Como é que eu levanto o avião? Dá um negócio aqui. Cai. É culpa minha. Tô na voga. Eu preciso manter a ordem. Eu preciso manter a ordem. Você deu uma encolhidinha ali, entrou? Ou você teve que levantar? Não, eu tive que levantar. Dura assim. Ai, eu odeio. Mas aí foi isso. Aí depois, na volta foi mais tranquilo. Porque na volta a gente voltou com as meninas. Mas todas as degas foram no mesmo avião? Não. Vocês só descobriram quem seriam lá na entrada mesmo? Na entrada. A gente não se via. A gente ficava... Não vê mesmo. Só na hora que começa o programa que elas vão entrando e você vai vendo. A gente se vê na entrada. E na verdade, assim, a gente teve uma entrada especial, né? Que a gente teve dois grupos de entrada. As meninas do primeiro grupo a gente nunca se viu. Nunca soube. Não sabia quem era mesmo. Passado. Eu acho que era muito... Era triplo. Elas eram muito atribuas. Elas eram muito atribuas. Elas atuam. Elas atuam. Meu Deus, ela veio. Então a surpresa era real. Algumas eram surpresas de pessoas que a gente conhecia. E outras eram as mesmas que a gente não conhecia. Então pra ter esse impacto. E outras tipo... O que eu tô fazendo aqui? É. Ah, essa aí. Essa é de letra. Essa vou tirar de letra. Nossa, essa passou. Não teve uma, não, Organta? Que entrou e você olhou e tipo... Nossa. O critério tava bem... Tinha uma vaga ali. Eu achei legal que a gente trouxe duas histórias bem parecidas de sucesso, então. De dois cariocas. Sucesso? É. Fazendo sucesso, ó. É, querida. Muito seguro. Do Daniel. Do Daniel. Que sucesso, ó. Isso é sucesso. Tá sim, querida. Eu tô falando que tá. Então é sucesso. Eu sou falado como é sucesso. Como é que foi, né? Eu não sei se休irmou que eu te sou de três seguranças pra te tirar de uma multidão. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu tinha gente segurado. Não, o que aconteceu? Não, o que aconteceu no CCCSP foi? Tinha horários, horário. Tava passando a Zendeia, de repente, veio o Fabão, porra. Parou, parou, gente. Fabão, Zendeia. Zendeia, tava com a Foquinha, falou, e Asmin Brunet. Ó, Fabão e Asmin Brunet. Mas é porque na CXP tudo tinha horário. E aí, faltando, sei lá, cinco minutos, eu, ai, vou andar. Então, ai, vou andar, pra ver como é que são as coisas. Dá uma volta, é. Dá uma volta. Como a gente faz a CXP, né? Ai, deixa eu ver os estandes. Eu achava, na minha cabeça, porque a gente tava falando antes, que esse CXP era isso. Eu tive esse choque também. É um carnaval. Essa gente toda. É um carnaval. Milhões, sei lá, milhões de pessoas passando por lá, e eu achando que, tipo, ah, é um eventinho, é uma coisa ali, uma feira da mamãe e bebês restantes. E aí, quando eu chego... No Rio Centro. Eu achei que fosse um Rio Centro, uma Joanesse Arena. Achei que fosse isso. Quando eu chego e vejo um São Paulo Expo enorme ali, eu falei, gente, que tanta gente é essa. Tinha uma galera que olhava de longe e falava, tipo, sei quem é, mas não falava nada. E tinha uma galera que vinha. E essa galera que vinha, obviamente, eu parava e ficava perguntando, mas não sei, o que você faz, não sei o quê. E o pessoal do lado, vamos acelerar. Vamos, querida. Aham. Não me tique, não me tique. Tá bom. Aí eu vinha falando, ah, Fábão. Aí eu parava e falava, parava e falava. E nisso, teve uma hora que o pessoal segura as duas mãos e falou assim, agora você não fala como ninguém. E foi andando. E foi andando. Por cinco minutos. E eu falei, ah, gente, eu só queria bater um papo, trocar uma ideia, entender e tal. Mas falei com todo mundo. Foi uma experiência incrível. Talvez sucesso. Não sei. Não tem. Talvez não. Mas não sei. Vamos aceitar. Para com isso. Não sei rotular ainda. Mas você percebe, né, com as pessoas te seguindo, falando as pessoas famosas, famosas. Falaram que legal. Famosas, famosas, famosas. Falaram que o negócio da Eva Spinos bombou muito agora, né? Eu não entendi até agora. Eu também não, porque achei ruim. Mentira. Eu achei ruim. Vamos falar a verdade. Não é bom. Não é bom. Não, mas aquele é um humor muito bom, Fábão. Mas a gente tá precisando um pouco, não tá? O que eu gostei… Teve alguns comentários das pessoas falando, tipo assim, eu gosto porque é besta. Aí eu entendi uma coisa, realmente. Tipo assim, é besta. Não é pra ser uma coisa… Óbvio que tem alguns ali que eu paro e leio, porque você vai falar de um fato histórico. Aí eu paro, leio, vou entender. Vou entender como é que aconteceu a reforma ortográfica, em que ano foi e tudo mais. Isso eu tô falando de ervas finas. Não, não, não. Eu vou deixar você menosprezar o humor que podia ser uma esquete. Eu acho que tu porta dos fundos fácil aquilo ali. Inclusive, porta dos fundos, por favor. Tá vendo? Vamos bater lá na porta. Mas eu acho que o choque… Vem aí, eu acho que vem aí. Eu vou cantar essa pedra pra 2024. O choque foi. Começou a dar um boom, né? Aí uma Paula Carocela. Aí eu já fiquei, tipo… Falei, uau. Paula Carocela que me mandou o WhatsApp. Falou, mas me chama no WhatsApp. Eu falei, que? Babado. Querida, vem coisas aí. Eu tenho ervas finas. Eu tenho ervas finas. Você quer? Aí acordei um outro dia. Eu acho que eu já tava aqui em São Paulo. Aí eu vi na DM Thaís Araújo. Thaís de verdade. Aí, ouve. Coração parou. Eu achei que fosse uma DM da Thaís. Falei assim, querido, bom dia. Você tem o número do… Sabe? Eu não tô pedindo um favor. Alguém na DM que fosse… Ah, tá. Alguém na DM da equipe da Thaís falando alguma coisa e tal. Aí eu vi que ela tinha postado no feed dela. E aí eu já fiquei, tipo… Peraí, isso tá escalonando demais. Vai, olha. Davis, curte o post de Thaís Araújo. Nossa! Já tá super brasileira. Chegou lá. Nem tem mais um grau de separação da bola Davis. Não, não fui. Só te falar, eu já fico assim, ó. Porque eu olhei e falei… Aí eu fechei o Instagram e tal. Falei assim, vou… Trancou com caseado. Não, eu falei, vou. Vou teletar conta. Vou teletar conta. Falei, não vou olhar. Passei um dia sem olhar. Falei assim, não vou olhar. Falei assim, vou fingir que não aconteceu. Vira que segue. Aí depois eu li, falei, não real. Aconteceu. Só que eu ainda tô… Que legal. Tá de boa. Aí você respondeu a Thaís? Eu respondi, eu botei assim, estou sem palavras. Falei, ai, Thaís, pelo amor de Deus, né? Não, eu respondi. Não, eu respondi, Thaís, estou sem palavras. Thaís, te manca, exclamações. Thaís, você deveria ter me pedido. Pode apagar, por favor? Como eu entendi. Thaís, ela usa a erva fina. Direito de imagem, Thaís. Vamos respeitar? Você pode mandar um e-mail para… Assina isso aqui. Estou acionando o meu jurídico, sabe? Deselegante, deselegante, deselegante. Tipo, agradeci e falei, vou seguir minha vida aqui, ó. Tá tranquilinho, tá de boa. Mas a Thaís também teve… Ela postou a nossa primeira passarela da Xanon e a minha… Eu estou entendendo o que que eu… Eu falei, Thaís mencionou você numa publicação. Eu, o quê? Ninguém acredita. Ah, foi a equipe, né? É a equipe, a gente pensa. Aí ela foi, comentou e depois ela mandou uma DM também. Eu falei assim, ah, não, gente, calma aí. Aí já está escalonando demais essa… Eu peço para parar, sabia? A Paola eu pedi para parar. É, Thaís, de verdade. Falei, não fala comigo. E eu respondi, eu falei, não, 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 não fala comigo. Porque é estranho, né, quando o famoso fala com você. Que intimidade você vai ter, como é que você vai tratar natural, né? Como é que você vai pedir costume? Tipo, é porque eu acho que são pessoas… Amei, amorei. Amorei, amorei. É muito simpático, aí você fica sem graça quando é muito simpático. Eu quero ser maltratado. A Isa, quando me trata muito bem, como se fosse amigo dela, eu não sou seu amigo, Isa. Gente, é que nem uma curva muito real e muito próxima, de ouvinte a estar aqui, entendeu? Tem esse tipo, eu sou uma pessoa que ouve o Wanda há muito tempo, sabe? Eu que sou uma pessoa de 20 anos, eu amo o Wanda. Aham, fui alfabetizado, né? Eu fui alfabetizado, sabe? E aí nessa curva, então você fica… Então fica aquele limbo de tipo, o que eu vou falar? Fala, o que eu vou falar? Fica um constrangimento. Não somos amigos, tá? Vamos deixar isso aí claro. Vamos deixar bem claro assim, as limites. Eu queria saber dos drag queens que te inspiraram, que são assim… Pô, essa mulher é foda, essa drag é foda, essa queen é foda. E outra coisa que eu queria saber… Gente, não é cenográfico, tá? Como que você começou… De um centro de salgado. Quando você começou a se montar no Rio, o que você fazia? Você se apresentava aonde? Fiquei curioso pra saber disso. Então, acho que a primeira drag que me inspirou, sem eu nem entender o que era isso, assim… Eu, que sou uma criança viada dos anos 90, né? Dos anos 90, né? O que falar dos anos 90? Nasci em 2000, amor, desculpa. RuPaul já tava hitando num símbolo. Era o caos dos anos 90, era criança na caçamba. Era uma pessoa de biquíni pegando um sabonete. Um é o tchau rebolando na boquinha da garrafa. Era criança na caçamba da caminhonete. Teste cardíaco. E tinha um ser que pra mim é a minha grande inspiração, que era um artista, um ator transformista, que era Jorge Lafon, que dava vida… Ah, que legal. A Vera Verão, que eu cresci assistindo aquilo, sem nem entender assim… Ah, isso é drag queen? Eu só entendi que aquilo era um… Um bafo. Um bafo. Era. E eu sempre fiz teatro e sempre fiz dança. Então, meu primeiro contato com essa ideia de drag, de transformismo, eu acho que ela vem aí nesse lugar também por conta do carnaval também. Eu já vi muitas outras drags, pessoas, se montando pra desfilar. Então, eu tinha esse primeiro entendimento da drag. Carnaval já tinha, naturalmente, né? É, essa ideia, sim. Mas quando eu comecei a ter esse primeiro entendimento de, um… Vou fazer drag… A cena drag carioca, no Rio, ela tava num borbulho muito forte, porque tinha um concurso que era a Queen's O Concurso, que acontecia em Copacabana. Começou em 2017 esse concurso. Muito influenciado por RuPaul's Drag Race. E aí, muitas amigas minhas começaram a participar desse concurso, e eu estudava na UFRJ nessa época, fazia direção teatral na UFRJ. E aí, uma amiga minha falou, ah, vou participar, preciso da galera ir lá, porque tem votação popular e não sei o quê e tal. Aí, fui. Fui lá assistir aquela pataquada de um bando de viado de peruca, sem saber o que tava. Os machos de peruca do mundo. Os machos de peruca do mundo. O cheiro de drag no ar. O cheiro de drag no ar. A calcinha, umas coisas assim. Falei, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Porque eu já tinha visto, obviamente, drags, quando eu, tipo… Eu assistia Suzy Brasil, assistia Samara Rios, os caras. Caramba, mas isso eu ia na boate via… As drags do Rio era mais comédia mesmo, né? Não tinha… É, tinha uma coisa mais teatral. A Suzy Brasil era maravilhosa. Tinha uma coisa mais teatral. Eu assistia, eu ia no Teatro Rival, assistia Rival Rebolado. Tinha essa… Eu assistia drags em outro contexto. Eu não frequentava muito… Drag de boate. De boate, né? E aí, foi quando eu comecei a frequentar a Quinzo Concurso. E era uma boate que era domingo, assim. Já começava a semana já completamente… Gente, deixa eu ir lá. Assim, ó. Tranquilo. E aí, minha amiga começou a participar dessa temporada, que era a Pina, que participou da 13ª temporada, eu acho, da Quinzo Concurso, pra você ver, né? Já tava na 13ª temporada. Nossa! Era uma temporada por mês. E aí, a próxima temporada ia ser uma temporada especial, tipo, um All Stars, então o elenco já tava fechado. Só que já abriam inscrição pra 15ª temporada, para drags iniciantes. E aí, aquilo ficou assim na minha cabeça. Hum… É o meu momento. Será? Mas eu ainda não tinha me montado, não tinha entendimento de organza, né? Tô pedindo pra você falar um pouco mais… Alô, boa noite. Esse… Esse… Luizinha tem que ficar na frente de sua boca. Na frente, aqui. É a primeira vez que eu tô gravando um podcast, gente. Desculpa. Na primeira vez. Jura? Ai, bem-vindo. Ruim é que… Vou falar uma besteira. Me segurei agora. Segura. Felipe que tá ao vivo. Bem, Felipe. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo. Vocês de casa. Vocês me ouvem. É. E aí, veio isso e eu falei assim, ok, vou participar, quero participar, vamos ver qual é, vamos montar. E aí, tinha que gravar um vídeo de inscrição. E aí, você tinha uma das perguntas, era pra responder, há quanto tempo você fazia drag? E aí, eu respondi, eu faço drag há três horas, que foi o tempo que eu… Hã? Zero dias. Antes de dar hack. Antes de dar hack. Eu faço… Comecei agora. a primeira montação. Como é que foi? Então, e aí também veio o meu nome, né, de organza, porque… Que era de organza? É, eu fiz uma roupa de organza. E aí, eu falei, ó… Ai, meu Deus, eu tenho que inventar o nome agora. Ai, meu Deus. Exato. Olhando pela casa, assim. 10 segundos pra criar um nome. E é uma coisa que fica, tipo, é um nome, pum. Organza, e é forte. Olha, mas perdeu a chance, hein, de sua drag chama Crepe Suzette. Não, mas eu procurei vários nomes de tecido, porque eu queria o nome de tecido. E meu nome é Vinícius, e eu queria um nome que fosse com a letra V. Eu fui lendo todo o dicionário. E não sei o que, tal. Eu falei, tá bom, vamos ver, vamos deixar. Quando eu tava costurando, que eu tava costurando organza, eu falei, ah… É, mas é bom. Me chamou, me escolheu. Esotérica, uma coisa assim. Vambora, é isso aí. Você é superstitosa? Não, só… Por que que te pediram pra perguntar pra ela aqui? Você falou, não, gente, eu não sou o dono do podcast, mas aqui você pode… É polêmica. É polêmica. É polêmica. E não vale a pena jogar aqui na roda? Não vale, acho que não vale. Ah, então tá. Acho que não vale. Acho que não vale. Muito obrigado. Acho que não vale. Vamos jogar stop? Vamos! O que você falou? Vamos jogar polêmica? Eu jurei. Vamos jogar polêmica mesmo assim. Vamos jogar polêmica mesmo assim. Vale sim. Vale sim. Vale sim. Olha que legal. Mas só vai valer. Vamos sim. Vamos então. Vamos inventar as coreografias como sempre. Coreografias? Categorias. Categorias. Ou coreografias. Até agora também é um stop com verdade. A consequência… Você dançava já? Já fazia? Eu danço desde os 6 anos de idade. Ai, que bom. E faço teatro desde os 6 anos de idade também. Gente, eu pensava só… Que sucesso! Que sucesso! A primeira coreografia que mandasse eu fazer, eu tava expulsa do programa. Pegou? Pegou. Mas eu quero a sua. Que sucesso! Que sucesso! Se você fosse uma drag, qual seria o seu nome? Meu nome? É. Ai, todo mundo fala Favona às vezes, sabia? Mas eu acho que seria… É, gente sem criatividade, né, normalmente. Não, eu acho que seria alguma coisa bem… Que quando a drag fala, a boca treme inteira, tipo… Orrrrrrr… Queria fazer alguma vinha de la France, coisa assim. Ah, deu. Muitos eles… A boca tem que sambar, tem que ter muito… Ah, então tu gosta de nome e sobrenome. Eu gosto de nome e sobrenome. Entrega de nome e sobrenome. Não, eu queria um nome só, eu queria uma coisa mais diva. Mas eu acho chique também. Madonna, Beyoncé. Madonna, Beyoncé. Eu gosto, eu gosto. Mas não sei… Nomes compostos que lembram de pizza, por exemplo. Extravaganza da não sei o que lá, vai lá. Uma coisa assim. Eu gosto de uma coisa… Maria Luísa Mendonça. Ai, pode ser uma coisa da Maria Luísa Franca do Piri também. Gosto que é bem carioca. Aqui não tem Franca Tupirinha em São Paulo. Gente, no chat, vamos ver. No chat aí, fala qual deveria ser o nome de drag do Fabão. Fabiola Rabiola. Ah! Fabiola Rabiola. Fabiola Rabiola, né? Fabiola Rabiola, tremei a boca. Fabiola Rabiola. 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 Fubanga. 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 Ai, gente, não quero comentar sobre isso. Vamos seguir? Vamos seguir? Fubanga. Fubanga. É o seguinte, eu tenho um podcast chamado Joguei no Grupo com o Controle Y e a Jennifer Briola que inclui isso e gravamos hoje. Gravamos hoje pela manhã. Eu amei saber que o Controle Y é Cleber. É Cleber? Você não sabia? Não. E eu segui até no Twitter. E eu não sabia que ele era ele. Isso é pra você ver o que que você tá. Mas o Thiago... tenho mais contato com ele. Depois que o Thiago ficou famoso, eu não falo mais com ele. O Thiago agora é o que faz isso. Eu perdi a amizade, perdi o amigo. A Duda roubou ele de mim. Ai, é ciúme. Thiago não viaja agora. Que sucesso! Que sucesso! Não sabia que era a Kleber. Quando você vai ver, menino, todo mundo sabe o que é capricho. Aquilo aí foi um antro. Foi um momento. Não é uma revista, é um pedaço da história. É um pedaço da história. Exatamente. Vamos sair daqui desse negócio impresso, vamos povoar a internet. Foi o que a gente fez. Elas pintam. O primeiro é sempre o nome, né? Vamos manter essa tradição. Nome de drag ruim. Nome de drag ruim. E aí compromete. Nome de drag ruim. Você não precisa. Ela já tava aqui. Ela bota, tipo assim. Trista! Que isso? Ela tava querendo queimar as amigas. Mentira. Fabiola... Fabiola... Não, tem que inventar. Tudo inventado. Assim, você inventou o nome de drag, mas ele é muito ruim, entendeu? Nome de drag ruim. Não, mas nome de drag nunca é ruim, gente. Ele sempre disse alguma coisa sobre... Coxinha realness, entendeu? É um nome muito se precisava. É um nome de drag. Se bem que vai ficar tudo legal mesmo, né? Eu vou falar drag name. Ah, bolsonilda, sei lá, com B. É um nome de drag ruim. É um nome de drag ruim. Não, aí realmente é um nome de uma personalidade ruim. Drag name. Sérgio Morada. Uma coisa assim, sabe? É... Não, é legal, né? Ah, eu tinha uma... Nome de drag de direita. Nome de drag que já tem, que já existe. Teori Zavascki. Vamos fazer o nome de drag de direita? Teori Zavascki. Só drags fechadas. Só drags fechadas. Só drags fechadas. Só drags fechadas. Peruqueiras com Bolsonaro. Não, eu entendi. Cacau Showlícia. Ah, eles falam esse nome da gatilho. É. Eu já tava falando de mais crescimento. É? É? Ahn... Ahn... Aí depois é... Lugar, né? Lugar, né? Lugar, né? Lugar, a gente tem que pensar num lugar, assim... Paraíso fiscal. Um paraíso fiscal. Um paraíso fiscal. Gente... Ah, é um... É um... As nossas categorias... As nossas categorias... As nossas CPI, né? As nossas CPI. CPI. Paraíso fiscal em nome da sua CPI, depois. Operação... Não, uma coisa ou outra. Porque o nome da CPI, normalmente... Paraíso fiscal não rende CPI, não? Não. Mas uma CPI é assim... Não, o paraíso fiscal é... Sei lá. É o lugar. Fernando de Noronha. A CPI é a CPI... CPI dos furabolhas. Tá tom de direita já, mas tem CPI ainda. Tem certeza? Vamos passar o paraíso fiscal? Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Tá. É... Paraíso fiscal. Um tipo de comida? Um tipo de comida? Sua Eva fina. Qual é a sua Eva fina? Foi seu prato no Parisége. Eu ando, mano. Mas é o nome do Parisége. Amo de um famoso, né? Não, é... O prato no Parisége aí. Pode ser o... Sei lá... Costela assada do Sabine Duarte. Que vem o que? Que é feita com o que é? Ou então... Taylor Swift ficou enjoada quando viu... Não, não, não... Vamos lá. obrigação de posicionar a sugestões do dantas aqui na pauta o nome de inseto drag torceu o nariz um pouco assim fica pequeno qualquer coisa a loirinha a loirinha a loirinha é isso que você completa o que você quiser assustou quando tem o suíço e se posicionou por nada só que eu falei tá eu sou te se posicionou por um ponto tá aí não se posicionou se o bp o que mais tem na pauta deixa eu ver se aqui no chat as pessoas têm alguma ideia de categoria é ótimo que eu chego aqui com o sonho da fome tem coreografia né eu falei errado em vez de categoria vamos fazer alguma coisa com coreografia 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 um passo de coreografia do tiktok é aí você tem que fazer você tem que fazer ele tem que dar o nome você tem que inventar você inventa o nome do seu passinho de tiktok me dá um exemplo de nome de coreografia do tiktok ah o reverso é o reverso é uma coreografia é que você vai inventar o seu é o vizinho é o vizinho que eu descobri tem um que eu descobri domingo que a pessoa faz assim ó com a mão tem uma coisa que é assim não é a pessoa tá tipo isso aqui é mergulho não ela vai bater na sua neve já faz assim ótimo já vem da frente de uma mente na minha é só que é de direita para o tiktok de direita aí você vai assim ó o meu passinho é o aqui é o meu passinho é o brasil ai que bom que hoje a gente consegue rir é vamos ver até quando olha o primeiro podcast da orgânica vocês estão estragando tudo é é ela saiu aqui de direito ela veio para uma entrevista séria por esse podcast O meu passinho do tiktok Briguei na fazenda Medida provisória do tiktok Meu passinho do tiktok Fiz barraco na fazenda por Aí você põe o motivo do barraco que você fez na fazenda Que tal? Fiz barraco na fazenda por No programa no caso Entendi Ai tinha um que a gente sempre fazia Qual? Esqueci agora O chat vai ajudar a gente O animal A gente começou a fazer de besteira de juntar animal com fruta É, tem o bicho fruto de esmalte Por isso que o Dança deve ter colocado em certo drag Bicho fruto de esmalte Eu adoro nome de esmalte drag Nome do seu esmalte Nome do seu esmalte drag Tipo Mas tem que ser drag Não, é pico malacroso É, é o que? Ai pico malacroso É nossa escalafobete Esmalte drag, pronto Esmalte drag Esmalte drag Vai ter filme, música, essas coisas? Ah é, tem Música drag Música Pra o que? Esmalte drag É, ó, tá Música Pensando em baixaria É, eu também queria tanto uma categoria mais A gente ia ter uma baixaria, né? Mas lugar Cancelou o Lola no dia do show? Não sei se é a minha sugestão ou se era alguém que cancelou Não Ativação na farofa da GK Ah, a gente fez ativação no Lola Ativação no Lola Barraca do beijo Ativação no Lola Ativação no Lola drag Drag Se eu fosse na farofa eu Drag Ou então Ou então É Uma categoria de putaria, né? É Se fosse o arroba do off de vocês Do Mais 18 Do Olifens Do Olifens Do Olifens Fui cancelado na farofa da GK Porque Fui expulso da farofa por Gente, mas perco Eu fiz barraco na fazenda Porta Aparecida É, foi verdade Eu gosto do tipo Seu nome no Twitter Seu nome Seu nome Seu arroba do Olifens Seu arroba do Olifens O arroba no Olifens Pode ser o mesmo nome do Twitter? É, do Mais 18 Do Mais 18 É, isso É porque eu não acesso Eu sou Ah O que que faz? O que que acontece? Não sei É a plataforma de jogos É o Melhores Amigos Ah, tá Tá Seu nome no Olifens Então eu vou botar No Joguinho do Tigre Nome do meu jogo de azar Eu fui na manicure Hoje aí Beijo, Amandinha Vou te falar Beijo, Amandinha Porque ela tava falando Por que a menina Não pode ter fãs? Ela tá falando Na música Que ela vai dar no Olifens Ela pode ter fãs sim Ela não tinha entendido Que era o Olifens Aí a gente Aí vieram me explicar Que era o Olifens Amandinha É, tá aqui o meu Pra você É, do nada Tadinha Meu arroba é esse Meu arroba é esse Meu arroba é esse Nome do Olifens Tá Eu tô indo pra segunda Nossa, você conseguiu botar tudo Nossa, eu tô chocada Já conseguiu botar tudo Minha letra é um garrancho E olha que tu abreviou Né? Tô tudo bem Sua campanha de final de ano Quem eu falei do Snatch Game Tão falando aqui Seu jingle de final de ano Seu jingle de final de ano Seu jingle começa com a palavra E você canta uma música Começando com a palavra do seu jingle Tem que inventar um jingle Tudo de novo A gente vai fazer aqui o desafio Pra provar, a provação É, pra ter que ver todos os novos desafios Jovem, ai gente Vou pensar a categoria E se for, fiz um featuring com Aí você põe uma cantora Não sei graça, né? Tem que ser coisa... Ih, que isso Já começou a jogar antes do final É, todas as vezes tem que ser dito As mesmas as ruins Joguei pra gente ver Meu fit com a Nicki Minaj Não? Tá em baixa Meu fit com a Vivi Regravaria faz gostoso Com... Os pontos Como assim? Faz gostoso Ele vai estar gostoso Ele vai passar muito Desde de manhã Desde de manhã Eu tô sabendo Tô vendo Nossa senhora Meu fit de trio E esse tem que fazer você e mais dois Meu homenagem a tuar Isso que você tá querendo Não passa Aí é o nome da música Eu tô assistindo falta De uma categoria De música E de filme O OnlyFans tá quase filme Pode ser meu nome de filme Mudando uma palavra pra drag E se for Minha música acusada de plágio E aí a gente põe o nome de uma música Ah, tem que parecer Meu plágio Meu plágio Meu plágio Se chama Meu plágio E pode ser de música De livro Isso pode Pode ser alguma coisa assim Tem que plagiar É só trocar e botar o nome de drag É Na dúvida Bota o nome de drag Tem oito já Faz mais uma ou vamos começar? Ah, mais dois Não Então você é dez A gente vai para ter que ficar difícil, né? Eu vou precisar do lado E não tem lugar aqui, né? Para o fiscal A gente nome da festa de nudismo Dantas colocou aqui Nome de uma festa de nudismo? Festa de nudismo Nome da festa de putaria É tipo furo de suruba É Eu fui convidado para uma festa sábado Fui convidado para o matal de suruba Olha a caneta chamada de crota Camarote do BBB Que falaram que é intenso Não me convidaram para sábado O chat, a gente quer dicas de coisa de putaria Ajuda a gente aí Já tem o OnlyFans, né? Não precisa mais Já tem o OnlyFans O camarote Jogos de BBB? Que tá vindo aí O pessoal quer que a gente misture Bicho comida Essas coisas assim Vamos fazer uma assim? Carro Meu drag bicho Meu drag bicho Meu drag bicho Meu drag bicho Eu gosto Drag bicho Então inseto drag Inseto drag Vamos ver que inseto vai ser foda, né? Ariranha grande Ele é muito bom Ariranha grande Uma ariranha com cabelãozão Bicho drag O rabo de camada Tem que vir o bicho primeiro e o nome depois Isso Um bicho sobrenome Tamanduá Josefine Pode ser Bicho drag Olha Bicho drag Gente, nunca escrevi tanta palavra drag na vez Quem eu faria no Snatch Game é bom também Quem eu faria no Snatch Game é bom Drag E aí tem que fazer O Snatch Game é um famoso Você drag só Não, não Quem eu faria no Snatch Game E aí você tem que falar o nome dele Imitando ele É, você bota o nome do famoso Por exemplo Com F Ah, eu posso, né? Você Não, sei lá Com F Fafi Siqueira Aí você imita Fafi A gente tem que adivinhar Tipo Você não fala Não Não, não, não Você vai falar O milkshake chamado Wanda Imitando aquela pessoa E aí tem que acertar quem era Ai, não sei E aí tem que acertar quem é Me seja macumada Me seja macumada Meu podcast é preferido Complicado 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 É Não, mas quem faria no Snatch Game é só escreveu o personagem Ah, então é simples Não precisa fazer não É uma categoria simples Um adjetivo Um adjetivo Um adjetivo drag Tipo Minha sogra é Sabe essas coisas Minha drag é Minha drag é Minha drag é Minha drag é É Adedanha 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 Tá aí, ótimo nome de drag Nunca vai sair A, né Só se der a volta Adedanha Peraí, ninguém pode olhar, né Ai, eu sou péssima O que é? Ninguém pode olhar Minha fazenda por Esmalte drag Nome do meu onlyfans Meu plágio Bicho drag Minha drag é Meu P pode ser um monte Tanta coisa Meu P Meu P É Adedanha A, B, C, D, E Por que duas zeros? Por que zero, zero? F, G, H H H É É É É É É É É É Ai Meu Deus Ai meu Deus Com a H Que que é ter um sustento É É É É Ela se posicionou Pô É É Gente Agora que eu tô vendo Essas categorias É 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 Esbarracos na fazenda É ótimo Pô Nossa Nossa Gente Como eu tô escrevendo rápido Meu 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 Deus Meu Deus Eu vou fazer aqui Se esquece Meu plágio Meu plágio Ai Ai Peraí Peraí Tem que ser o meu plágio Tem que ser uma música que já existe É Tem que ser plagiado de alguma coisa Tem que falar que você plagiou Todo mundo Eu comecei com H E depois eu comecei E depois eu fui pra letra L Não sei Burra Burra Ai Não acredito Juro pra você Que? Calma Pera Meu Deus Eu perdi tudo Calma Vou de novo Meu Deus O que que eu fiz aqui? Que sucesso Que sucesso Nossa Eu vou perder Mas vamos lá Gente Viajei total Juro Que sucesso Que sucesso Stop Ai Na hora que eu tinha lembrado O plágio Meu plágio Eu botei tudo com L Olha que pessoa Que burra Ai que burra Ai que burra Que burra Que aconteceu na sua cabeça Eu não sei Eu acho que é porque O sobrenome da minha drag É com L Então eu Aí foi no L Eu já fiz isso Mas vamos lá Agora já pode ver o chat O nome de drag De direita meu é Hilton Hoteleira Ela tem uma rede de hotéis Ela é rica Vamos assim? Tá Pode ser A minha é herdeirinha Ai também Ela é fofinha Ela é fofinha Herdeirinha Herdeirinha Ela foi porque ela mereceu Ela mereceu Meu pai não quis Ela bateu pelo chão Ela bateu pelo chão Havana neném Havana pode ser capitalista Tem conselho Havana neném Gente o meu é Eu vira luxo Porque ela viu Eu vira luxo Ai que inteligente Olha que bacana Que bacana Que sucesso Que sucesso A minha é humana direita Ai que bonito Porque ela é humana Porque ela é a favor dos direitos humanos Para humanos direitos Para humanos direitos Meu parece fiscal é na Holanda Meu é Honório Gurzel Beijo Honório Beijo Honório Beijo Honório Beijo Honório Beijo Honório Beijo Honório Honduras Honduras Ah eu também Honduras Qual Pois isso aí Tudo só Só as 9% A Taylor se posicionou Por horas atrasadas Ela atrasou muito Galera Sorry Falou só isso Eu imagino Ela se posicionou Galera Sorry Galera Galera Por homossexuais Contra eles Ela viu na plateia Beijando Para a gravação Para a gravação Tira Tira esses dois gays Vamos continuar gente Vamos lá Enchem muito meu saco Chega de homossexuais Chega Por haver sido Confundida Nossa Nossa Com o trampista Ei Não sou do trampista Gente Só falou isso Eu coloquei Higiene precoce É porque ela Tudo ela Sabe Que iriam fazer antes Ela tava lavando a mão Toda hora Muito Uma coisa muito precoce Que barra Que foda Que barra Triste A minha se posicionou Por humilhar o Neymar No meio do chão Neymar Ah, who's Neymar? I prefer Cristiano Ronaldo Aí o Brasil foi em cima dela Aí o Brasil foi em cima dela Uuuu Ah, que bom Eu gostar de Neymar Eu gostar de Neymar A minha coreografia do TikTok É É o Hururu Move Ah, tá Sabia que você ia usar o Ururu Tá, mas e como que é o Ururu Move? Tem que fazer Eu não vou fazer Não tem condições De eu fazer essa palhaçada aqui Então faz só cinco No ao vivo É cinco Eu topo cinco Cinco Eu não coloquei Não sei ver criatividade Marina, vai Meu, é hora de piscar Você pode piscar com o olho Ou você pode piscar com o olho Com o outro olho Tem que ter uma caminhada De uma caminhada É É É É É É A minha A minha Arpada Feroz Tem que fazer Uma arpinha assim Ó E aí você faz Assim No rosto E a mulher Apaz Doce passinha Vai Arpinha Feroz Arpada Aê Arpinha não É É Tipo Sarrada É É Sarrada É É O novo movimento Da sanfoninha Só que com arpa É 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 Eu fico louco quando eu fico. É foda, é foda. Fico maluco. Eu fiz por hortaliça, isso não é a mesma coisa. Não. Hortaliça é uma coisa, horta é outra. E hortaliça, inclusive, é um ótimo nome drag. Hortaliça. Verdade, perdemos. E L-I-S-S-A, né? Horta, Alissa. Hortaliça. 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 Eu fiz barraco na fazenda por hitar no tiktok com algo tosco. Porque saiu uma amiga minha e ela voltou. E ela viu que eu tinha virado trend no tiktok porque eu tava fazendo... Nossa, roteirista. Ela fez por um 10. Tudo isso pra ela ganhar um 10. Tô justificando, hein? A chamada do herói pra ela ganhar um 10. Mas aí, o que aconteceu? No meio disso tudo, eu fui pro quarto e falei assim, eu não quero que esse programa, eu vou tocar o sino. Eu vou fazer o movimento da harpa. Dá uma arpada que você irrita. Gente, eu estava em L e botei ligar para o Boninho. Estou propagando, tá? Tudo bem, na próxima você acerta. O meu foi por humilhar a Galisteu. E liguei com a apresentadora. Ela é apresentadora? É. Meu esmalte drag é Hocus Pocus Orange. Olha! Que mágico! Ele é um laranja que assusta, sabe? Eu só achei que ia me. Meu Deus! Que laranja horroroso! O meu é Hot Velvet. Ótimo! Ótimo! Chique! Osaria! Osaria esse. Osaria esse. Osha consagrada Divine Blue. É um azul que faz assim quando você deixa... Ela dá nome, sobrenome, endereço. E tem uma pombinha desenhada, não tem ideia? Mas, olha, não é com O, é com H? Eu tô na dúvida. Na dúvida ela escreve em inglês. Hostess, hostess, hostess consagrada. Ah, é com H, é com H. Mas é drag, é drag. E a sua? Homem de peruca. É nude, é nudezinho. É o básico. É feinte, tem todas as cores. É dez. Eu acho que é cinco. Comissão, comissão julgadora. Eu acho que é cinco. Já escrevi. Homem de peruca. Qual é a cor da peruca do homem? É todas, é tipo feinte, é toda paleta. É pra todes. É pra todes. É uma rendinha transparente assim, ó. Peruca é pra todes. Meu nome do homem, ele é homão dotadão. Hummm. A mesa responde assinaria. Não. Com esse arroba. Achei básico. Tem muito. Homem dotadão. Eu tirei o número que tava aqui. Achei idiota demais. 23, né? O Homem dotadão 23. Ah, assinaria. Aí, eu não botei. Nem eu. Tem que provar, né? Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Eu não sei. O meu caco foi. Hugo gogozudo. Hugo? É o olifão do Google Oys. Ah, é Hugo gogozudo. É o aparote do Google Oys. É de chapéuzinho ali, ó. Mamando todas. Essa é a bandeira da Suécia. Isso aí é a bandeira da Suécia. Olha. É o Hugo. Entendi. É o Hugo. Tá na Suécia. É o Hugo querido que poderia vir o homem. É. O meu plágio se chama Hoje É. E é o quê? É hoje. Não, é hoje. E é o plágio de quê? É o samba invertido. É hoje o dia. Ah, tá. É hoje o dia da Ludmilla. Também pensei em hoje. O nome dessa música não é hoje, tá? É hoje. Não. É hoje é da Ludmilla. O samba é Dei a Volta no Norte. Nossa! Isso não é? O Ita pegou um Munavinho no Norte. O nome desse samba enredo. Que veio lá com a escola de samba. Nossa, eu vi o Tom Cunha. Vamos lá. O Caetano quando grava ele não põe. Seu nome não põe? É plágio do Caetano. Já é plágio. Já é plágio do Plágio. Tá. Plágio do Caetano. Eu não pôs. Não fiz. Hoje é. Eu botei o meu é homem com D de drag. Ah! Homem com drag. Homem com D. Homem com D. Homem com D. O meu é High Barbie BR. Feito no Brasil. Uma coisa meio Melody, né? Que é o mesmo nome. Só que é BR. Só que é BR. Só que é BR. Eu não fiz. Também não. Não. E minha drag é Humilde. Não. Tem o bicho drag. Ah, tá. Bicho drag é Hipopótamos Hipicas. Hummm. Gente, legal. Melody na Hipica. Legal. É um hipopótamo com cavalo. Sei lá. Ah, que lindo. Que mais coloquei. Não tive esse tempo. O meu é Hipopótamo Hyper Pink. Olha, fofo. Por ter o mesmo bicho, eu daria assim. É, eu daria assim. É, eu daria assim. Nada a ver, gente. Eu acho que são duas drags diferentes. Tem que respeitar o trabalho das drags. Desculpa. Verdade. Muito obrigado. Obrigado. A aprovação da minha drag. É 10 pra casa. É 10 pra casa. Respeita as minhas drags. Respeita as minhas drags. Pela que é um prefixo é igual que elas vão ser duas drags. Eu acho que você é o pai das drags. Pai das drags. A drag é Humilde, tá? Ah, é a minha também. Meu bicho drag é Hiena Fabulosa. Ai, que bonito. Que bonito. Ela ri pra trás, né? Isso. A Hiena ri pra trás. A Hiena ri pra trás. É fabulosa. Bem drag. Ela usa a Hot Velvet. Ela usa a Hot Velvet só. Ela usa a Hot Velvet só. Alguém fez minha drag é? Humilde também só. Humilde não. Humilde não. Não, não, não. Sim, vamos. A gente conta tudo no final ou vamos contar tudo no final? Vamos. Vamos. Melhor, né? Ou então a gente passa pra alguém contar pra gente e fazer as contas pra dizer quem ganhou. O chat responde quem ganhou. Então vamos lá. Adedanha. A, B, C, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Hum. S, tá. Tá. Vamos ver isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Amém. Mas, eu voltei atrás para refazer. vamos lá quem fez o top começa a fazer assim a gente é polêmico meu nome de drag qual é de direita de direita acho que a soturna a minha ela ficou na porta dos quartéis e a samira selva a minha faz show já aproveita para se lançar na candidatura que a samira do pl a categoria horrível não quero mais fazer a minha só de baixo pobre boa 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 marina é suíça eu botei salvador você sei chelis suécia eu botei seropédica ela tá lá no rio ela não vai longe ela não vai longe vou ficar aqui ninguém vai lá te cobrar em seropédica amiga das meninas ninguém vai encostar nela eu já namorei um bote seropédica foi o meu segundo namorado no rio eu já namorei um de nove com a sul morava na complexo e depois ele morava na ilha de nove com a soturna também era o primeiro era a primeira opção mas é um pelo pouco menos pesado eu pesei o clima na gente desculpa se posicionou porque eu tenho salvou criancinhas e aí ela se posicionou porque é importante a vida das crianças tá bom a mim ela se posicionou que salgaram seu pf aí ela gosta né o sal é o veneno por favor a mim se posicionou por subir no cristo ela achou muito linda a homenagem ela foi cancelada ela subiu no cristo e ela teve que deixar um atendido em paz né ela foi gente eu gostei achei linda a homenagem que fizeram mas a minha ela se posicionou por sassarico com um jogador de futebol sassarico então tá ela tá namorando um aí então tá bom tá bom sucesso a minha se posicionou por sovaqueiras que as pessoas estavam fedendo e aí eu sei que tá calor gente todo mundo aqui ó vamos perder menos vamos abaixar o bracinho essa música era para levantar os braços mas pode ficar com isso abaixar todo mundo igual uma foca no show assim ai olha coreografia no tiktok eu fiz uma mas eu não eu vou ser incapaz de executar e se eu executar 5 para mim 5 para você quem executar rouba rouba o ponto ia ser suada na raba como cara eu suada na raba coisa de suada não botei que eu pensei como é que eu vou fazer uma suada como é que eu vou fazer eu acho que pode fazer assim aí cai na raba você pode fazer assim você vai para o show da tem um swift pega a suvaquera não passa o dedo no suor e passa na raba suada na raba tem que trocar eu tô pronto para fazer a minha eu tô pronto para fazer a minha a minha então é 5 para todo mundo que a gente que faz isso aqui é isso todo mundo tem suada na raba eu coloquei saltinho da paz que é o saltinho da paz pode também eu acho que eu acho que ela pode fazer a minha sambada reversa é para trás já existe né só tem gente que não vou para trás não mas é do jeito que samba só que o contrário passa entendeu bem complicado né é a minha sentadinha suave na coreografia como é nada suave a encerrar a coreografia dançou 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 e já é o plágio já da tua música que é sentadinha macia da dali a 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 eu fiz barraco na fazenda por soltar o verbo ela fala mesmo ela fala eu gosto dela porque ela não tem papo ali ela tem um tron eo ver ela fala mesmo eu fiz barraco sabonetar o pessoal falando chato não gosto quando sabonete não sei não sei eu direto eu fiz barraco na fazenda por socar a cara da vaca aí você vai ver aí você vai ver aí você vai ver aí a lisa mesmo não foi só um barraco aí foi passando o meu foi por sugar o pênis do alexandre tem quem é o alexandre deve ter um alexandre deve ter um alexandre de morar estava lá na fazenda meu deus me leva meu deus deve ter um alexandre lá não fiz o esmalte pessoal vendo no que é isso que é isso que é isso duas da tarde eu fiz barraco por sucos foi isso escrevi suco criativa eu quero eu quero suco eu quis ver sua malte drag é esmalte drag surfando na runway a mas eu também daria seco igual que é é uma cor surfista assim sabe o azul 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 blu a minha saborosa neca não é uma não é esmalte não é esmalte não é esmalte não é esmalte que é saborosa neca porque é uma coleção com várias cores tem rosada tem uma mais não é uma mais avermelhada tem uma mais uma ronzada é uma marroxinha mostra sentada sobe de novo felipe não apareceu pra gente graças a deus o dano foi rápido na edição não vou repetir não vai não sabe se já falou eu não fiz os maus drag o meu é sim 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 três vezes não vale tudo mesmo qualquer coisa eu fico aqui pensa a uma cor aquele marrom que você não sabe definir sabe aquela cor de burro quando foge aquela coisa não tá já que eu quero ficar acredito que é um óculos aqui eu aquele lado de pele como um dia entendeu que eu entendi a agora eles sabem Marina meu o renome do nifrins e cadê safadinha suadinha quando tem soz o meu é selinho rosa eu encosto na câmera eu sento na casa uma sentadinha suave de beijo sentadinha suada o meu sentador profundo eu já vi aqui ó oca esse daí é isso aí é isso aí a minha sininho sugadora eu não escrevi nada eu tô me sentindo patético porque vocês não escreveu qualquer coisa que eu sou plágio marina é meu plágio é será entre parênteses só imaginação aí vai ser um funk vai ser essa versão é uma cara de paulo a mim eu coloquei sou boa sou uma da ludmila boa a minha sou mas é sou ruim que a copa de a sua volta da sua querida a nossa sua rotina do pink a da pincel não é eu também sou ruim não 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 era sem sou que eu tava pensando eu copiei a pink eu fui copiado a jaquete copiar esse plageiro o meu é sente o clima pesadão copia de quem Da Isa, da Luísa. De todas. É o mashup de plágio. É o mashup, é o mashup, é o remix. Foi um camp de criação, entendia? Sim. Entendia. Eu plagiei a dancinha do Tik Tok e a Lia Clark, com a minha sentadinha suada. Sentadinha suada também. Suada. Meu bicho drag é um sapo sensual. A minha eu coloquei só salamandra, eu ia completar. Mas e eu pus um sapo também. Poxa. Eu pus sapo papo queen. E eu coloquei salamandra, mandraca. Ah, essa é drag. Essa vale 15. Nossa, essa vale 15. Joga direito, é outra história. Porque eu fiquei três horas só nesse nome. Um dia, as outras. O bicho drag ficou assim, né? Vale 15 esse. Ela com risquinho na sobrancelha, gente. É. Assim, né? Aquela aqui, ó. Tá, 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 tá. Com o rabão. É, o rabão. Com risquinho na sobrancelha. A minha drag é solícita. Ela ajuda as amigas. Sororidade, né, gente? Tinha drag solícita no... Tinha, de verdade. A gente trocou... Já virou até memes no Twitter, que tava todo mundo usando a roupa da outra, e outra peruca da outra, e a capacete da outra. Muito solícita, sim. Muito solícita. Já não fez, né? Não fiz, minha drag é. Sambista. A minha sambista. Que ela samba... Ela samba reverso. É por isso que ela foi pro programa, porque ela irritou por isso. A minha drag é saliente. A minha drag é sexy. Ah! Que ela era mandraka. Ela é mandraka. Falaram que você podia ter colocado a sala mandraka. Sala mandraka. Sala mandraka é bom. Sala mandraka é boa, né? Uma sala mandraka é boa, né? Uma sala mandraka. Uma sala mandraka. É a mesma família. Vai ser uma família. É a mãe, a mãe e a ilha. E as filhas, gostei. E aí, a gente vai ter uma terceira rodada ou acabou? Já sou nova e 10, tá? Não, por favor, que agora eu preciso escrever qualquer coisa aqui. 9h36 é o like o clock. Isso, eu vou ficar de um lado. Meu Deus, gente, passou rápido. É outro, pra acabar, pra acabar. A dedã em A. Eu quero fazer da avó. Meu Deus, não vou contar não. Vai, tá com o dedinho em pronto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Onde o W fica mesmo? X, W, I, Z, A, B, C, D, E. É. A, B, C, D, E, F, R, S, T, U, V, R, S, T, U, V, R, S, T, U, V. O que é isso? 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 O que é isso, a minha se posicionou por espremer espinha de fã no meet and greet. o processo eita a gente tem que fazer um vídeo com todas as é a minha coreografia é stick puxa que eu já tô no plazo já que todo mundo pega puxa e estica a minha encolhidinha gostosa é eitada safada eu fiz barraco na fazenda por esticar o pênis do cavalo eu fiz barraco por estercos na sala pesada eu acho possível na fazenda não duvidos mas aconteceu né teve isso que fez isso colocou na no baú lá onde coloca em verdade teve teve isso colocou de briga para jogar o casaco da mão não foi o meu filho é a palavra você falou não pode não eu fiz barraco na fazenda por escolher errado os meus aliados é o meu foi e morei na função que demorei na função vai demorando o pessoal pô agiliza eu que isso e aí para de pressão galera tá cuidando porquinhos é eu cuidando da sua planta cuidando direito é me estressei a minha foi por escrever nas paredes e aí o povo começou a tapetar que que isso tem cinco anos de idade com cocô assim nas paredes eles estão fazendo um programa é o que pegou o esterco na sala era seu é que eu peguei e comecei a escapar e na parede na parede o que ele pode chegar ali vai ser cocô é isso não tem eu amo olha ali na parede ó coisa correndo você chega na distância fala assim olha ali ó cocô escorrendo na parede ela falou oi ela cocô ela cheira ali você cocô esse é um papo a família assistindo em casa o meu esmalte drag é eu eu sou sexy ah tá bom derrogação eu eu então respondi eu sou sexy e aí não consegui chamar para mim de venta não aprovou eu usaria uma montação eu 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 jamais jamais o meu é esmeralda que é uma coisa é a linha mais barata do seu é o esverdeado classudo ó é uma linha paralela é que o meu nome fantasia o seu eu entendi o meu é egnifica porque era drag nifica é o meu esmalte cor de ovo cor de ovo é é egnifica amarelinho não fiz então meu nome no only não é isso me entra agora buracão ela acha que é qualquer coisa ela escreve e aí a gente tá bom eu percebi que o meu tá quase igual o meu é esse fim que tervorais um você é o meu é da colab ela é uma data dela o meu é ela é tipo ela é gostaria que eu queria a minha entra vírgula cabe tudo afirmativa não pode virgula no arroba eu não sei o meu é em um mamador é uma franjinha é essa aí vamos dar um público né tem um é direcionado eu tenho isso voltando é voltar voltando em um dia e tem x tocando está entre razão de emoção não vai ficar numa nais é meu meu pode se chama and i am telling you só que é de final em qualquer coisa o meu é é o que é que é o plágio de que é o que é é o que eu fiz demo eu na verdade tinha colocado com um deita vai ficar marcar no meu plágio e mora da semana é mora não vai dar pelo plágio não aí eu fiz o meu é é e ou é o plágio da vivi da rebeca uma vogal uma vogal uma vogal é é realmente diferente pessoal nós vamos de uma delas com essa cor a é que eu sou o amigo mais comum é foi o rpfp é e e o o qual está na década mas não vai ganhar e o trabalho do processo criativo eu tô com isso drag meu mesmo o bicho eu fiz dois tô no tô na dúvida a gente é em mas estou longe ou se é mãe uma clara a me dá um o meu bicho drag é isso me linguida que é uma forma boa também é tá eu não fiz me estudar ele é elefantini pode ser ele foi chique hoje eu sabia que chamavam ela assim para gente é você sabia acabou de acessar um gatilho da menina eu não sabia eu não sabia real minha drag a minha drag é esmilinguida tá a minha escala fobética não chega ela vem tinha 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 a toa drag é é da freaky da freaky é a minha é a deliciosa ele se olha ela vai começar ela é uma rodada pulo lótus e o merro a gente pode fazer mais uma rodada e direto depois me ajuda a vanda é a gente tem que é mas daqui a pouco a gente tem que fazer né o like o salário que o clock 9 36 gente todo mundo curte mais duas por favor não mais uma rodada da não queria dizer que é o gabarito eu aprendi a jogar aprendi a jogar cheguei agora na terceira da próxima rodada só avisar para todo mundo que está assistindo a gente que a gente está gravando vários especiais de final de ano de férias em janeiro férias em janeiro quem é apoiador tá vendo a gente tá aqui ó internado nesse estúdio gravando a gente gravou a tarde inteira então o pessoal já pode ver com antecedência você pode apoiar a gente lá no apoia acontecer barra podcast vanda ou na orelo baixa o aplicativo da orelo e você pode assinar por lá eu juro são os 10 reais mais bem pagos da vida de você se você for rica 70 e isso vai ter mais gravação semana que vem vai várias tem várias que sucesso antes vocês querem que a gente faça mary lotus ou querem que a gente faça me ajudar vanda depois mas eu entendi mais uma rodada é o que tá ganhando elas pintam bota a letra na tela fala gente é bem grande o amor de deus que tá acontecendo estamos com você acerta por favor eu vou tentar gente eu vou fazer por vocês eu prefiro me ajuda vanda primeiro da vanda é já vamos então vamos me ajuda eu prefiro me ajuda a gente faz me ajuda vanda só que faz mais uma rodada depois faz me ajuda vanda é isso tá bom mary lotus aliás se alguma drag quiser eu pôr o nome de mary lotus a gente deixa no rio se uma drag se chamava lotos mas ela já morreu foi de logo ela pedindo merlot ela morreu ela só parou de se montar um beijo lá não vai ter como a gente é melhor porque não vai dar para fazer uma votação a gente já decidiu que vai ser mais uma rodada e me ajuda vanda é isso como a gente está de direito a gente não trabalha com votação a gente faz voto acabou não tem volta ao dia que vou fazer vou trocar porque talvez seja o lápis que tá me bom vamos lá mais uma rodada então adedanha a b c d e f g h já foi g g g g então tá g fábio g 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 Cougue, tá? Cougue, né? Hum! Hum! Cougue, né? Cougue, né? Nossa senhora. Ai. Quase nada. Fiz alguns. Fiz alguns. Fiz alguns. Cara, vou fingir. Nome de drag. Nome de drag de direita. Gorda não. Cheinha. Que horror. Gente. Que péssimo. É coisa que você ouve. Ô, péssimo. Não é? Que péssimo. Qual que é sua? A minha é gauchat. Ah. Gauchat. Olha. Gauchat. Gauchat. Olha. Gosto. Gosto. O meu é Gigi CPI. O buracão da CPI. Eu botei gargântula ganância. Ó. Gargântula ganância. Gargântula ganância. Nossa. Essa é aquela drag. Que vai chegar lá com o drag. Com o drag. Chega com a bandeirão lá no Brasil. Ela chega com as modeladas. Uma coisa só. Asa. Vem de amarelo. Chique. Tudo com G, tá? Ai. Fiz. Ai, pensei que tinha errado. Fiz com G. Fiz com G. Meu é Geni metralha. Geni metralha. Geni metralha. Mas eu achei essa mais esquerda. É. Mas ela chega metralhando. Não. Ela chega metralhando. Não, tem a mão. Tem a mão. Tá, tá. Tem a mão. É porque a Geni é petralha. Ah. É uma dela. Tipo sugar spice. E a Geni metralha é a Geni petralha. São duas drags. Uma de direita e uma de esquerda. Irmãs. Paraíso fiscal é Groenlândia. Pois lá. Eu botei Geórgia. Goiás. É lá em Goiás. É. 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 Eu botei Gávea. Ó. Lá no baixo de Gávea. Lá no baixo de Gávea. Genebra. Ó. Que chique. A telha se posicionou para o gorfarem fan. Ela tá mal com calor. É triste. Tava nervosa com o show. É. É triste. Ela se posicionou contra a gente pobre. Ah, não gosto. Eu ia escrever outra coisa nesse P. Mas eu vou deixar. Vou deixar. É. Vamos pro pobre, né? Ela se posicionou por gostar de pisadinha. Fizeram a inteligência artificial ela dançando a pisadinha. Ela teve que se posicionar. Não. Ela se posicionou por causa de uma gulosa no camarim. Ela se viu. Ela vazou. Ela vazaram. Ela teve que se posicionar. Ela falou, gente, não é assim. Não era namorado. Ficou uma confusão. Não. Não é assim. A Mia se posicionou por gerir a carreira da Normani. Quem você acha que você é? Só a branca. Entendi. Coreografia do TikTok é a minha garrafinha louca. Minha? Ah, garrafinha louca. Garrafinha louca. Como é que é? E segue de um eita. E segue de um eita. Isso é. A garrafinha tá tremendo. A Claudia Leite Cabo já sabe a música que faz isso. Eu faria. Hoje ela fez isso, a música. A música dela que fica fazendo assim, ó. O que é isso, gente? Eu vi no Twitter. Eu vi no Twitter. Eu ia falar sobre a nossa. De ponte. Twitter. Eu não fiz a dancinha do TikTok. Ai, o meu glu glu. O glu glu voltou. Direto dos anos 90. Glu 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 yaya. Glu glu yaya. Glu glu yaya. A volta do sergiu. A volta do glu glu. Meu Deus, o meu é gagal neles. Como é? Ah, ele só fica fazendo assim. Gagal neles. E ele fica fazendo assim. Tipo um crel, sabe? Ah, referência. E o gagal, né? Velocidade de um. Tem a gagal dois. É gagal neles. É gagal neles. Bacana. Não fiz, não fiz. Bacana, bacana. Eu fiz barraco na fazenda por galantear a Galisteu. Hum, assédio. Eu tenho todo o direito de assediar a Galisteu. É, a Idlemire foi cancelada. Justo. No ao vivo, né? Nossa, Galisteu, que isso, hein? Que isso? Gostosa, hein? Gostosa, Galisteu. Tudo por isso. Gostosa, Galisteu. Qual é o problema? É um elogio. É, expulso pra receber elogios. É uma besteira. É uma bobagem. Eu não fiz, eu não escrevi. Não deu tempo. Você foi muito rápido. Da fazenda, eu fiz gerar conflitos. Gerei conflitos, aí fiz um barraco. Eu fiz um barraco por ganhar um oral. Eu não queria. Mas aí... Você tá dormindo, e aí, de repente, né? Gente, você não deu muito tempo. Coisas da fazenda mesmo. É, tem fazenda, é bem isso mesmo. Eu fiz barraco por gozar no ao vivo. Meu Deus! Meu Deus do céu! A Galisteu se superou. Você tinha todo direito, você era seu tempo. Eu gosto, eu tava com vontade. A Galisteu se superou. Não. Galanteada, ela olhando pro lado. Não, Missy, o que que é isso? É esse? É gagal deles! É gagal deles! É gagal deles, eu gritando. Igloglou, igloglou! É gagal deles! E fazendo... Eita, cara! E a Galisteu, assim, desesperada, com o microfone. Segurança, segurança! E falando com aquele cara, como é que é o nome? Ai, que inferno! Cara L, cara L! Gente, eu gostei da dica da Galisteu. O esmalte drag é esperado na Oroçalia, é Garas Rubias. Olha, vermelhão, assim, ó. Vermelhão, é. Gosto. Isso eu usaria, isso eu achei drag. Esse é 10. Finalmente, finalmente, gente. Finalmente, vê aí. Eu botei Garas Rubias, que é o esmalte. É Rubias. É Rubias. É Rubias. É amarelo, é amarelo. O meu é o gelo boneca Frozen. É branco. Pela paz. Pela paz. É o sucesso entre as crianças, já. Já gosto. É, eu tô pegando esse público. Esse público. Agora esse teu, eita! Eu sei o que. Cagar nele! Ai, que inferno! Felipe Baciel valeu. O meu é Gongada Prime Blue. Gongada Prime Blue. Azul Gongada. É, ele é meio Gongada. É meio Gongada. O meu é muito empoderador. É o Gisele Beautiful. Da linha da Gisele Bint. É nude. É, Gisele Beautiful. É californiano, assim, ó. É alvo, é alvo. Você passa, assim, e fica meio golden. O meu nome no homem é Garanhão da Augusta. Todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece, claro. Meu é Geperocudo. Geperocudo. Ah, é bom! Geperocudo. Gosto, gosto. Gatinha Gargalo. Ela gargareja. Ela gargareja. Ela gargareja. Tudo passa. A minha gulózinha do RJ. Tem, tem. Tem, tem. Tem, sabe que é diferente. Nessa carioca. As cariocas, a gulózinha de Niterói. Era aí, eu andando no vestido azul. Ai, que ótimo. A gulózinha de Niterói. É no sex hot. O meu é de direita, OnlyFans de direita. Lá vamos nós. O general sentada. Que ótimo. Então tá. Dá uma sentada daquela nervosa. É, ele já se, ó, de cap, só se de cap, ó, bigode. O meu plágio se chama Gal, meu nome é. Ai, que horror. O meu é gente desse rio. Todo mundo tem que curtir o vídeo agora. 114 pessoas online, todo mundo tem que dar like agora. Tem 343 já, então. Vai, gente. Pelo amor de Deus. Tem que chegar no mil. Tem como dar um like e deslicar? Deixa eu ver agora. Deve ter. Tem, mas aí fica igual. Aí você tem. Aí você, né? Fica a mesma coisa. Todo mundo deslicar. Like a Kock. Like a Kock, gente. Like a Kock. 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 Ai, eu não fiz. Like a Kock. É o que? O meu plágio? Eu não fiz. O meu é geração gera samba. Todo mundo, vai ter um mashup do gera samba ali em várias músicas e vai sair uma nova música atual. Eu não fiz. O plágio é um grande CD. Ela já fez um álbum inteiro. É um herói. Eu não fiz. Eu não fiz. Não fiz. Não fiz. O resto eu não fiz. Bicho drag, girafa pequenina. A minha é girafoda. Que bacana. Girafoda, tá vendo aí? Igual a cena do um ativo para 28. Imagina que me gira assim, né? É, me gira foda. Entendi, entendi. Eu não fiz meu bicho drag. Eu também não fiz. Fui mais singelinha. Fiz garr. Não. Minha drag é garradinha. É, Kasseriana. Ela é tão garradinha. Ela não é a garradinha, não. Ela é a garradinha. Ela é o interior. Ela é só tão garradinha. Tô muito garradinha. Tô muito garradinha. A minha é garotinha. Ela é mais lintetinha. Ela tem passabilidade. Fixe, é uma drag fixe. É, fixe. Entendi, entendi. A minha é gostosa. A minha é gostosa. Eu não fiz. Se der like, Felipe dá saída de novo. Não, já já. Se der chegar 2 mil likes, eu ainda não superei a Galisteu chocada porque eu fui galanteada. E o Samigal dele. O Samigal dele. E aí, o Samigal dele. Meu Deus. De direita, né? De direita. Vocês querem ficar com a sobra-prima pra contar, contabilizar, contabilizar pra gente quem ganhou. Não é isso. Pode roubar pro Fabão. Gente, por favor, gente, eu preciso fazer um exame. Porque, sim, né? Nada justifica. Eu começava com uma letra pra outra. Eu já fiz isso. Nossa, gente. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Será normal. Pode chegar? Pode dar uma. Vou desenhar. Vamos pro Real Privanda. Quando eu for contando o caso, você vai desenhando a história do caso. Tá, eu vou desenhando a história. Eu acho que é Roda Viva. Que a pessoa tá conversando aqui com o cartunista. Roda Viva. A minha é o cartunista do nosso Roda Viva. Eu sou o cartunista do nosso Roda Viva. Eu sou o básico, Wanda. Oi, meus amores. Tudo bem? Me chamo Saulo. E venho com uma rapidinha, meio bad. Isso é o Saulo. Isso é o Saulo. Isso é o Saulo. Isso é o Saulo. Porque tô numa crise de identidade. Vocês acham que existe pessoa sem talento? Normalmente elas fazem muito sucesso, às vezes. Ai, gente, eu não sei cozinhar, não entendo muita coisa sobre cultura pop, não sou boa em nenhum esporte, não consigo ler nenhum livro, nem tirar uma foto boa pro feed. Me sinto tão básico. Me sinto tão básico, os elogios que mais escuto são meu pau e minha mamada. Mas o que eu faço com isso? Eu ainda estou no emprego básico de escritório de administração. Queria ter um tempero, sabe? Sou virginiano, tenho 1,87m de altura e me sinto bonito. Mas quando vou conversar com as pessoas, me sinto sem referência. Me ajuda, Wanda. Ah, não precisa, às vezes, ter referência com 1,87m de altura. O pau mamado em 87. O pau mamado em 87. Fazer o OnlyFans. É, vai muita coisa. E também tem uma grande carreira aí como cronista, né? É, que esse texto, tu já fica ali. Qual é a próxima informação que virá? Aqui, ó. Fiz aqui o salmo. Bota uma perna maior, porque ele tem 1,87m. É, não, mas é o cabeção. Ele tem 1 de corpo e mais 87cm de cabeça. Então, outra folha. Ele tá tentando cozinhar, não conseguiu, mas ele tá buscando um tempero na vida. Que lindo. Tentando tirar uma selfie, tem várias dúvidas. Eu já dei outra pra ele, ó. Isso, obrigado. Eu já dei outra pra ele. Aqui é a produção, ótimo. Raquel, essa daqui, ó. Essa aqui? Isso, pra mim. Ah, bom, ótimo. Quer me dar? Dá essa. Eu acho, eu acho que... Cadê o de cartunista? Não, eu acho... Ele falou a idade dele, não? Não. Talvez ele só seja jovem demais. Ainda estou no emprego básico de escritório de administração. Talvez ele só seja jovem demais. Deve ser novo. É. E aí ele tá nessa de tipo... Porque se ele fala no... Não entende tirar uma foto boa pro feed, é porque ele tá... Você vai ter preocupação? Ah, é ver no YouTube. Como tirar a foto? Pronto. Eu não tenho interesse, né? É um interesse que você goste, sei lá. Gosto de desenhar. Queria muito aprender a... Queria ser desenhista. Queria ser desenhista. A fazer desenhos melhores que esse. Queria fazer... Não tem nada que você goste, assim. Gosto de... Que te brilhe o olhar, sabe? Sei lá, fazer natação. Fazer qualquer coisa. Fazer drag. É. Pronto. Pronto. E tem uma profissão. Eu sei, eu vou fazer drag. Se inscreve na oitava temporada. É a finalidade, né? No fim, vira um drag quando não tem talento nenhum. Não, não, não. É isso, né? Não precisa ter talento pra virar parede. É aquela menina do programa do Faustão falando se nada der certo, eu viro bailarina, né? É, eu viro bailarina. É, eu viro bailarina. É, eu viro bailarina. Quem foi essa que deu? Polly, acho que foi Polly. Polly. Era de me beber? Aí o Faustão falou assim, você que pensa, elas estudam bastante, até mais do que você. E acabou o fecho, sabe? O fecho do Faustão. Ele tá num emprego básico de escritório de administração. Vai ser o melhor na administração. É, sim, então. Então, tipo, beleza. Qual o seu anseio? É o que você quer. Vai estudar, né? Lembrando que a Anitta fez a administração e tá aí. É a administração da própria carreira, sabe? Também não entendi. Aí tem YouTube, você quer aprender a fazer as coisas, tem YouTube. Fica lá vendo como faz. Aí não sei tirar foto, não sei cozinhar, não sei fazer nada. E no YouTube. É. E no YouTube também. Ah, dá pra pesquisar tudo hoje em dia, o que você quer melhorar. Ah, mas ser chato não tem como, né? Ele falou que é chato. Não, eu tô julgando. Ah, tá. Aí, aí, realmente. Eu não sou animal, Wanda. Olá, meus maiores companheiros. Podem me chamar de Jujuba. Tenho um namorado e o pai dele é veterinário. Tá. O boy é um fofo. Querido. Maceta bem. Peraí, o... Ah, tá. Deixa eu ouvir o barulhinho do Samir com a carreira. Tá sendo muito bom. Ele é só um... O pai é veterinário e o boy dele é um fofo, um querido, maceta bem. Mas toda vez que o lance envolve saúde, a primeira coisa que ele faz é acionar o pai. Se ele vai ao médico por qualquer questão, seja mais grave, tipo uma cirurgia que ele fez recente, ou uma gripe, logo depois de receber as orientações médicas, ele liga pro pai pra dar um double check, sabe? E prioriza a opinião veterinária. Veterinária? Veterinária. É que o pai do boy é veterinário. E ele vai na cirurgia e ele quer saber do pai também ou não. Mas tem... Isso aí é questão de família. É. É uma questão da família dele. A gente vai deixar a doutora da aí. Não, eu acho que... Ele já deixou de tomar remédios receitados porque o pai não concordava. O problema pior é que você tá começando a chegar em mim. E quando eu falo, amor, seu pai é veterinário e não médico, ele responde com, é meu pai. É, aí é uma coisa primeiro aí de psicanalista, né? O Freud explica. E tudo que eu reclamo de saúde, ele já liga e fala, pai, a Jujuba tá assim, o que você receita? A Jujuba é a piroca dele? Eu acho engraçado que o nome do caso é tipo, eu não sou animal, e ela é Jujuba, que é uma Jujuba, tipo, a Jujuba tá tão brocochopada. Eu já achei que ele tava falando da piroca, achei que tava falando da piroca, a Jujuba tá mal. Ele vai ligar pro pai e falar da piroca do namorado, ai, não subiu, pai. Eu não sei mais como explicar que vou seguir meus médicos sem magoá-lo, Wanda. Por favor, quem foi? A voz foi dramática. Eu não sei mais como explicar que vou seguir meus médicos sem magoá-lo, Wanda. Por favor, me ajuda. Gente, termina. Termina com esse Jujuba. É o fim de todas as coisas. Começa a latir, né? É, às vezes. Já que é veterinário, já que é o pai veterinário. Eu acho que uma porta se abriu para uma coisa chamada Dog Play. Sim. Já chama Jujuba. O pai do seu namorado, já chama Jujuba. O pai do namorado, uma porta se abriu, sabe? Vamos de fetiche. É, é uma forma de couro de cachorro. E vai. Com uma dor aqui. É infantil pra caramba. É o negócio familiar dele, né? É, aqui, ó. A Jujuba tá bem triste. O namorado macetador e o pai veterinário. Por quê? Isso aqui é o pau do namorado? Deixa eu ver que eu não vi essa. Ai, que amor. Ele aplicou o hialurônico, ó. Hialurônico. Olha, tá. Ninguém sabe ainda. Isso é só 17 de janeiro. Então, vai ver agora. Quem é apoiador já sabe. Ah, entendi. Tá, do pau. Ai, olha. Que tipo de problema é esse? Ninguém tá levando você a sério. Não, não é sério, não é sério. Fala. O seu namorado fala assim, olha, eu vou seguir o médico, dá licença. Dá licença, meu. Tu tá achando o quê? Eu acho que tem coisas até que, por exemplo, eu tenho um relacionamento de 10 anos. O Júlio, ele é formado em farmácia. E minha mãe tinha muito isso. Tipo, quando ela sentia alguma coisa, ela mandava pra ele. E aí, eu posso tomar esse remédio aqui. Mas aí faz mais sentido. É, farmácia. Já eu acho que no caso dele, tipo, ah, meu pai ficou na faculdade, sei lá, 4, 6 anos, se formou e tal. Então, ele sabe qual o remédio, mas, meu amor, o seu pai, ele é... É, o pai, o meu amor, 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 o meu amor. Eu vou tomar, eu vou tomar o meu antibiótico. Seu pai é veterinário, você sabe a diferença, né, de veterinário pra mim, pra médico. Não, mas será que ele sabe que ele é um ser humano e não um animal? Será que o pai não vem, né? Será que o pai não tem aquele egozinho? Será que a família não pode ser veterinário? Será que não foi que o que foi veterinário foi o que deu e aí tá achando que... E aí ele tá com aquele ego, tipo, não, eu sou veterinário. Eu sou... Ou, sou doutor. Não desmerecendo. Não, já é incrível, é uma profissão incrível, mas, assim, não tem nada a ver com o médico. É, não tem nada a ver. Assim, né, pra recetar coisa pros outros. Os animais também são humanos, são gente. Tem algum veterinário no chat? Tem algum veterinário no chat? Eu agora tô, ah, tô sentindo uma fisgada no coração. Algum veterinário, você vai dizer o que que é? Não sabe. Não aguento mais essa vizinha. Vanda. O Felipe que me mandou. Oi, seus lindos. Eu? Primeiro, adoro vocês. Dou muita risada, me divirto demais. Então, Vanda, faz dois anos que me casei e temos um casal de vizinhos que fazem muito barulho. Poderia ser um som alto, um arrastar de cadeiras, mas não. A vizinha gosta de gemerra bem alto. Mas bem alto, Vanda, numa terça-feira, seis e meia da manhã, juro. Eu e meu marido acordamos com gemido da peste e quase todo dia é isso. Fora que no sábado eles acordam cedo e dá pra ouvir tudo que conversam. Fora que o cara do nada solta umas frases do tipo... Ah, então chupa meu pau. Pega no meu pau. Então vamos aqui. E eu fico puta porque sábado, gente. Porra, sábado é dia de acordar mais tarde. Ou acordar sendo mamada. Ela deixou o endereço só pra gente saber onde ela mora aí. Eu quero ser vizinho também. Um belo dia, meu marido, emputecido, pediu o WhatsApp do vizinho ao zelador e mandou uma mensagem. Oi, vizinho, tudo bem? Aqui é o vizinho ao lado. Queria pedir, por favor, pra diminuir o barulho. Eu e minha esposa escutamos uma mulher gemer toda semana e é constrangedor. O vizinho respondeu que não era lá. Aí fica a dúvida. Vanda, ou ele meteu o louco ou ele é corno. Cá, 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 cá. Bom, Vanda... Eita, o plot. É, mesmo depois da mensagem, eles não pararam. Então ele só meteu o louco mesmo. Diante disso, eu quero me vingar. Me ajuda, Vanda. O que eu posso fazer pra tirar a paz desse casal, igual eles estão fazendo com a gente? Gême mais alto. Gême mais alto. Eu não aguento mais, parece que eu moro num motel. Até o barulho da cama a gente escuta. PS1, já chegamos no rolê duas da manhã. Ficamos falando alto, fazendo barulho de propósito. Mas acho que eles não estavam em casa. Porque eles estão curtindo a balada, vão chegar às quatro e vão trepar até às oito. Sim, incomodar vocês. Sim, incomodar vocês. PS2, já coloquei música alta de manhã, mas nada adiantou. Ha, ha, ha. É, eles só trançaram ouvindo o moço. Eles não reclamam, eles só não se incomodam. É isso. Mas dura muito tempo? É porque é toda vez, toda vez. Como é que tá? Ó, apartamento 10. Ah, mama aqui. Apartamento 11. Aí aqui, olha o que ela ouve, né. Quatro da manhã. Que é quatro da manhã. Olha lá, o sol nascendo, né, Fabão. Putz. Aí ela se queixou num motel, e aqui o corno no meio, que tá… Ah, tem ou não tem. Que tem ou não tem. Tem o chifre ali, né. O corno. Entendeu? Que bacana. Aqui dá pra ver bem os vizinhos transando, ó, vocês podem ver. Sim. Ele tá comendo uma mesa. Tá. Ela não é muito flexível, tadinha. É. Bem… E aí? Ai, gente… Vocês já estiveram? Incomodados. Vocês já tiveram as coisas de… Ai, vizinho que fica fazendo barulho de sexo, transando e tal. De sexo. Nunca, Jimmy. Nunca foi seis e meia da manhã. Nossa, gente, seis e meia da manhã pra mim é um horário péssimo pra qualquer coisa. Não sei se eu acordaria, talvez. Porque eu tô acostumado muito com barulho. Às vezes me parece que eles estão um pouco interessados também no barulho, né. É. Acho que tá com inveja. Eles sabem, ó… Um dia foi quatro horas, outro dia foi duas horas, outro dia foi dez horas… É, mas eles fizeram uma planilha. Mas eles fizeram uma planilha. Organizaram no trelo. Agora, assim, vocês acham que se fosse um casal que tivesse uma vida sexual tão ativa quanto os vizinhos, eles estariam tão incomodados? Porque, putz, a gente faz também, né. Claro que não. Claro que não. Eu acho que… Ah, não sei se você ficar ouvindo os outros todo dia, transando… Todo dia enche o saco. Todo dia ela gemona. Vamos aqui? Precisa, precisa. Ah, então chupa meu pau? Não dá pra Galicia, não se precisa. Não dá pra Galicia. Não dá pra Galicia. Não dá pra Galicia. Eita! Não precisa gritar. Faz uma coisa mais chupada. Já se eu ouvindo meu vizinho falando, pega no meu pau. Nossa, gente… Ah, mas dependendo das vezes… Eu ia ficar… Eu ia ficar horissada. Eu ia ficar horissada. Eu ia ficar horissada. Eu não sei ter que ficar horinha. Eu ia ficar interessado. Eu ia ficar interessado. Eu ia ficar interessado. Eu ia ficar interessado. Eu ia passando pela sala. Pra pegar uma água assim, ó. De repente, eu disse… Vamos aqui, meu Deus. Ai, que absurdo. Joga água no chão da sala, já fazia. Já abrindo o botão. Que absurdo, gente. Vou pedir uma chica. Eu já ouvi algumas vezes. Em Copacabana tinha mais, obviamente. Óbvio. 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 Mas só havia mulheres gemendo, cama batendo na parede. Parecia que a mulher tava morrendo. Eu ficava rindo. Eu nunca, 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 nunca. Não durava mais que uma hora. Em hotel, eu já ouvi. Em hotel. Várias vezes. Várias vezes também. Em hotel… Em hotel, eu saia cama com cama batendo assim. É, porque as vezes eu tenho aquela porta aqui de quarto. É, porque eu já ouvi num lugar próprio para isso. Já ouvi de fato em um hotel. Claro. Mas é próprio para isso, né? Mas faz parte. Faz parte do coisa. Mas de fato parecia que tava acontecendo uma cena de briga, assim. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém acorde. Essa gay tá tendo um troço. Porque eram… Ô chat, o que vocês fariam? Eles estão falando aqui, ó. Ana Beatriz Ferreira. Toca a música, parem de transar do MC Livinho. Aí, ó. Pronto. Bota a parem de transar. Coloca a galinha pintadinha. É. Bem alto. É, brocha. É, toda vez que eles estiverem transando alto. Pega a sua JBL e mete uma música bem alta, assim. Evangélica. Bem, bem, bem broxante. Mestre, eu preciso de um milagre. É. Altíssimo, assim. 500 graus da Cassiane. Sei que você tá peidando. Sei que você tá peidando. Sei que você… Se converte, né? Do nada. A pessoa se converte. Louvou. 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 Põe som de tiroteio. Não. 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 Mas a gente tá pulando uma parte importante. Qual? Que é, perguntaram se era o cara e ele falou que não era lá. Por vergonha ou por, de fato, não ser lá? Ah, eu acho que ele só quis... Não, a gente tá também pulando uma parte que a pessoa quer se vingar. Interfonar. É. Transo, gente. Transo, vizinho. Os vizinhos que mandou a história. Transo. Transo mais alto. Se ela grita, ah! Você grita mais alto ainda. É. Abre a porta e grita, ah! E fecha. Reclama. Reclama com o síndico que tá tendo muito barulho. Uma hora vão receber uma multa. Dá multa, será? Dá, dá. Xixi congelado embaixo da porta. Xixi congelado embaixo da porta. Xixi congelado embaixo da porta. Xixi. 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 O Renato falou que tinha uma vizinha que fazia tanto barulho transando na madrugada que teve um vizinho que chamou a polícia achando que ela tava sendo agredida pelo marido. Passado. Passado. Talvez ela até tava. Mas aí... Consensual. Consensual ali. Gente, eu tenho uma vizinha assim. Eu interfono na casa dela de madrugada, passando trote em dias que ela não tá metendo. Nossa, uma pessoa aqui que pegou pesado. Mas pode ser uma... Liga pra polícia pra fazer denúncia de agressão doméstica. Não. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Too much. Fazer de trabalhar à toa. Não sei, cara. Alguma coisa tá me pegando muito. Porque eu acho que esse casal que tá incomodado com os outros transando... Não tá transando. Não tá transando. Exato. Não tá transando. Não tá transando. Porque quem transa não tá incomodando com os outros. É, ó. O que eu falei, ó. O que eu falei. Na época da faculdade, na aula de psicologia, teve um caso desse com o roqueiro. Ela disse que ele pôs ilariei o domingo todo. Nunca mais teve barulho. Sabe aquele dia... Ah, tá reclamando de barulho. Sabe aquele dia que você... Pera, o roqueiro... O roqueiro que colocou ilariei. Tudo bem. Eu me perdi um pouco aqui. E aí o vizinho desistiu porque foi tortura, ilariei. É, o dia inteiro. Como se fosse uma tortura esse hino de música, né. Não, mas tipo assim... Sabe botar uma música no repeat? Pra você ficar o dia inteiro por 10 horas tocando na mesma música. Bota som de chuva. Que aí vai dar vontade de fazer xixi. Ai, vai ser gostosinho. Ai, vai ser gostosinho. A pessoa tá lá macetando, começa aquele somzinho de chuva. Aquele lo-fi. E a pessoa fala, amor, não vou continuar não. Tá dando um sono aqui. É. Bota lo-fi. Bota um lo-fi. Rain in Chicago. É. Você viu o menino que fez a retrospectiva do Spotify? Tipo, som de chuva. Era isso. Tô falando... Essa é uma boa, ó. Aline falou, interfona na hora dos gritos pra saber se é o vizinho mesmo. Daí já atrapalha também. É. Eles vão ter que parar pra atender. Ou não vão parar e... Ou vai ser um saco, né. Você tá atrasando aquele barulho de telefone eternamente. Incomoda. Desconcentra, desconcentra. Nossa, eu tenho uma... Uma conhecida, uma amiga que um dia... Uma conhecida. Não, não. Então, Sérginho, um amigo meu pediu pra eu perguntar. É, Sérginho. Eu não sei se sabem quem é. Ela... Ela... É a Samira. Ela colocou... Uma dificuldade pra contar. Não é, não. Mas eu acho que ela... Eu não sei se ela já contou aqui. Mas enfim... Uma sacada. Que colocou uma playlist... Não, tu tá doida. Uma colocou uma playlist da Beyoncé pra ela tocar uma coisa mais sexy e tal. E aí no meio do ato tocou um Sigour Ladies. No meio do ato tocou isso. E aí broxou. O Sigour Ladies do nada, broxou. Então tipo, bota uma música alta... Bem broxante. Mais popzão. It's me. Hi. Bota Vila Swift. Bota Vila Swift. Eu gosto. Coloca rap do Pharrell. Uma música bem fofa. Uma música bem fofa. E bota no ritmo do... Daqueles esquilinhos. Do... Alvinhos Esquilos. Puta merda aí. Alvinhos Esquilos. Bota pra eles só de Alvinhos Esquilos. Cantando. Cantando. Bem torando enquanto eles estão trazendo. The best of Alvinhos Esquilos. This is Alvinhos Esquilos. This is Alvinhos Esquilos. This is Spotify. Matos cantando no Natal. É isso. É isso. É isso. É isso. Gente, muitas sugestões aqui. É isso, gente. Vamos parar com esse programa que já deu. É. É. Passou voando, né? Esse programa. Nossa, duas horas já. Passado. Mentira. 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 Passou. Passou. É isso. Fabão e Organza. Maravilhosas. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Continue a fazer sucesso aí. Obrigado. Que esse ano foi muito… Lacrando. Incrível pra vocês. Lacrando, ó. Servimos bem pra servir sempre. Elas lacram, ó. Elas lacram, ó. Elas lacram, ó. Elas lacram. Quando é que você se muda? Agora é sério. Acredito que no primeiro semestre de 2024. Legal. Ai, vamos fazer programações. Eu acredito que primeiro semestre de 2024. Se precisar de saber de prédio na Bela Cita, eu já morei em todos. Tá. Eu quero. Se você quiser morar em São Paulo também, quiser morar lá no interior que eu moro… Eu vou. Eu tô em São Paulo. Que é de morar no Rio, já. Já fica. Se eu morava de vida em Rio… Quase seropédica. Eu morava seropédica. Volta Redonda. Volta Redonda. Volta Redonda. Volta Redonda. Volta Redonda, quase. Tira. Nunca foi na minha casa. Sai do bairro dele. O Felipe não passa, assim, cruzar a Consolação. Ai, não tá longe. O único bairro extra que ele vem aqui, pra trabalhar. Já acho longe. 25 minutos pra parar aqui, cara. Fiquei em Consolação, já. Agora eu tô na Freicaneca. Vai testando. Tô conhecendo. Freicaneca eu já não gostei tão. Freicaneca e Augusta são muito barulhentas. Não gostei. Escolhe a Bela Cita por isso. Não tem nada de barra lá. Eu posso ir lá. Eu posso ir lá. Eu posso ir lá. Eu posso ir lá. Não tem bar na Bela Cintra. É. Isso que é o bom. Freicaneca tem muitas gays barulhentas. Freicaneca. Ai, Gaga, Madonna, Beyoncé. Só três pais e buss. Drão no Grindr. Onde? Reclamação, hein. Onde? Freicaneca. Mas ali é um monte gay. A galera do Oli tá toda lá. Padrão, 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 padrão. Todas as collabs moram lá. Todas as collabs. Todas as collabs. Eu vou fazer collab com todas. Prepare-se. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu gostaria de ter curtido a nossa palhaçada. É isso. E gagal neles. E gagal neles, hein, gente. Beijo, Galisteu. Beijo, Galisteu. Beijo, Galisteu. Beijo, Galisteu. Quem ganhou o Stop, não sei. Não interessa. É o final dos NET Games. Who cares? Who cares, né? Você já cortou, Dantas? Não. Não. Não, impossível ele ter ganhado.